E olha, uma mulher procurou a delegacia na tarde de ontem pra realizar um boletim de ocorrência por estelionato. Estelionato. Inclusive esses golpes estão acontecendo frequentemente aqui em Três Lagoas. De acordo com a vítima, ele tava trabalhando, tava lá no seu local de trabalho, quando ele recebeu um SMS. Opa, chegou a mensagem aqui? Chegou a mensagem, que legal. Foi ver a mensagem, dizia na mensagem que ele havia feito um pix e ali tava, você aceita o pix ou recusa? Como ele não tinha crédito no momento, o que ele fez? Ele foi até o banco. Falei, não, eu vou ter que ir até o banco que eu vou ter que ver. Eu não fiz nenhum pix. Não existe nenhum pix que eu fiz aqui. Ele foi até o banco, chegando lá no banco, ele ficou sabendo que ele foi vítima de um golpe. Ele acabou caindo nesse golpe. E o valor, pasmem os senhores. Nakamura, pasmem os senhores. O valor era de mais de 3.900 reais. Quase 4.000 reais, mais uma vez, uma pessoa foi vítima aqui desse golpe. E a gente fala sempre aqui, né? Parece que quanto mais a gente fala, mais volta a acontecer esse tipo de golpe aqui na cidade. E olha, tem crescido, viu? Então você que tá assistindo a gente, você que tá acompanhando a gente pela rádio nesse momento, não existe dinheiro fácil. Essa história de que, olha, tem aqui um dinheiro, um mil reais pra você sacar, né? Você precisa, pra sacar, você precisa realizar um depósito de 200. Não existe isso. Isso é balela. Dinheiro vem do trabalho suado. O dinheiro vem daqui, ó, do suor do trabalhador. Não existe dinheiro fácil. Aí as pessoas muitas vezes, não sei se por ganância, caem nesse tipo de golpe. E aí acontece o quê? A pessoa depois vai chorar as mínguas, né? Ai, mas eu caí no golpe. Não, é que tá o negócio, né? O golpe tá aí. Cai quem quer. É, tem golpe do falso sequestro, onde os bandidos ligam pra mãe ou pro pai, dizendo que sequestrou filho ou filha. Tem o golpe do boleto, né? Ah, tô precisando que você pague um boleto pra mim, porque eu tô sem dinheiro, tô sem grana agora. E tal, você vai lá e paga o boleto, você vê que você caiu num golpe. Tem o golpe que tá sendo aplicado da clonagem de cartão. Tem golpe pela venda da internet. Tem golpe da clonagem do Instagram. Cara, é golpe pra mais de metro. Tem muito golpe. É por isso que hoje, você tem que ficar ligado. Porque qualquer descuido que você der, você vai cair num golpe desse. Aí você não vai dizer que eu não avisei aqui. Olha, o Rodrigo não avisou lá no pulseira. Vai virar notícia aqui no pulseira de prata. Vamos ficar ligado, né? Não existe esse negócio de dinheiro fácil. Não existe, gente. Muitas pessoas vão na ganância. Querem dinheiro fácil. Querem, muitas vezes, se sobressair sobre as outras pessoas. Ah, que eu vou ganhar quinhentão aqui na Lab. Eu vou depositar 50 reais. Vou ganhar quinhentão. Não existe isso. Desconfie, tá? Desconfie. Seja inteligente. Porque senão você pode ser a próxima vítima a ser retratada aqui no pulseira de prata. Complica a situação. Vamos ficar ligados.